Boa tarde, hoje nós vamos falar sobre história, nossa matéria hoje é história. Vamos falar sobre vida de criança. Sabemos que as crianças, elas são parecidas, mas ao longo do tempo elas são diferentes. Vamos ver algumas características? Toda criança gosta de brincar, mas elas podem ser diferentes, mas sabemos que as características delas... Vamos ver aqui, duas crianças brincando. Elas estão abraçadas, mas olha só as características de uma para a outra. A diferença entre elas. O importante na criança, sabemos que eles são todos iguais, mas a característica deles muda assim mesmo com as brincadeiras, os costumes. Aqui nós vamos ver crianças brincando, todas com a mesma idade, mas cada um com uma característica diferente. A brincadeira, cabo de guerra. Aqui também nós iremos ver crianças indígenas brincando, a mesma brincadeira, mas de forma diferente. Tem a mesma idade, todos brincando, mas que eles formam. As características deles são diferentes. Não esqueça de copiar as atividades do caderno, olhem bem o vídeo, prestem atenção para que a atividade fique bem no caderno, tá? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.